O assunto agora é pra você mulher que está amamentando. Você já pensou na possibilidade de doar o leite materno? Se não, pense nisso, cara. Os bancos de leite aí fecharam o mês de janeiro abaixo da meta de coleta e o objetivo agora é reabastecer o estoque. Segundo a Secretaria de Saúde, são necessários cerca de 2 mil litros por mês. Pra se ter uma ideia, apenas um único frasco aí tem 350 ml que é capaz de salvar até 10 bebês. Um frasco desse que vocês veem aí, ó. Qualquer mulher saudável que esteja amamentando pode ser doador. E uma notícia importante, a dengue não é uma contraindicação, não. Pra doar, a mulher deve se cadastrar pelo número, gente, 160, opção 4. Após a solicitação, o banco de leite aí entra em contato com a pessoa para orientá-la sobre a coleta. Semanalmente, inclusive, os militares do Corpo de Bombeiros fazem o recolhimento do leite. Isso além de entregar aí novos frascos para continuar, então, a doação. Fique ligado, ajude, liga lá no 160, tá certo?